O Agro Batida Agora tem o prazer de apresentar o belíssimo potro de pelagem baia-amarilha Big Boom Eternally O Big Boom Eternally é um filho direto do campeão nacional BQM Eternally Easy PFF Eternally Easy PFF Campeão nacional BQM na categoria profissional em vaquejada Eternally Easy Filho direto do consagradíssimo produtor Eternally Steel FB Eternally Steel FB Um dos mais consagrados filhos do grande Eternally Fred Vale salientar também que Eternally Steel FB agora é rol da fama BQM Eternally Easy PFF é filho também da media Luna Easy Uma matriz filha do grande Roland Easy Na linha materna a mãe desse jovem potro é a belíssima Last Pepp Lee FSF Uma filha direta do consagrado Eopolo Tears FSF O grande Apolinho da Fazenda São Francisco A Apolinho que é filho do Apolo VM em mãe Nelsinho SKR Na linha materna ainda encontramos a genética de Peplissan e também de Elzo Reiro Que o cheve lá date Behavior Anat fliesna Q